Bem-vindo, Edgar, tudo bem? Tudo bem, André, tudo bem, Renato Rovai, um prazer enorme estar com vocês, viu? Agradecidíssimo por este convite, estou muito honrado, viu? Muito bem, e nós estamos aqui muito surpresos com essa pesquisa que vem dos Pampas, do Instituto Atlas, dizendo que tu és o líder para a candidatura ao governo do Estado, Edgar. Como que tu recebeu isso daí, meu amigo? Renato, nós estamos colhendo já há algum tempo esse sentimento aqui dos nossos Pampas, viu? O Rio Grande também está recebendo bons ventos que vêm soprando aí da América Latina, que chegou já no nosso Brasil, que espalhou esperança pelo nosso Brasil, aqui no Rio Grande do Sul também. Aliás, o nosso Rio Grande, viu, Renato e Dri, nunca se conformou a ficar de braços cruzados assistindo o que acontece ao seu redor. nosso Estado sempre foi um Estado ativo, sempre esteve à frente das principais mudanças que ocorreram no nosso país. Nós todos aqui, progressistas, defensores da democracia, antifascistas, estávamos inconformados com o título do Rio Grande ser o Estado bolsonarista do país. Nós vamos demonstrar mais uma vez que a gaúchada sabe dar a volta por cima. Nós vamos formar aqui um potente palanque ao presidente Lula e nós vamos percorrer esse Estado de ponta a ponta para voltar a ver o nosso povo feliz de novo. Os gaúchos, assim como os brasileiros, de modo geral, estão sentindo a falta daquele governo que, como diz o presidente Lula, colocava o povo no orçamento. As pessoas sentem saudade em se alimentar melhor, poder passear, poder consumir, viver infelizes. E certamente é isso que o povo está refletindo. E nós estamos juntos nesta mesma possibilidade de mudança do nosso Rio Grande do Sul. Eu sou com muito orgulho, eu sou o representante do palanque do presidente Lula, viu? Nós vamos fazer aqui o maior e mais potente palanque ao presidente Lula e vamos demover esse título que aqui é um Estado bolsonarista, nós somos um Estado progressista, desde a época de Getúlio, que também fez história no nosso país e aqui no nosso Rio Grande do Sul. Então, estou colhendo um resultado que é o que eu venho percebendo nas estradas do nosso Rio Grande aqui, que é um sentimento de reconstrução junto com o nosso país. Oi, Edgar. Eu estava aqui comentando aqui com o pessoal antes de tu chegar que você tem uma história muito bonita, né? É a terceira vez que você é deputado estadual, mas você é um filho dos movimentos sem terra, dos acampamentos, além de ser filho do Adão Preto, que foi deputado federal por muito tempo. Queria que tu contasse um pouco essa história tua para a gente e como isso te moldou politicamente. Renato, eu venho exatamente dessa origem, né? Eu sou, fui até meus 17 anos um jovem rural, trabalhando na roça, veio com muito orgulho do Cabo da Enxada, saí do interior de Miraguaí para acompanhar o meu pai, que você falou, Adão Preto, o primeiro pequeno agricultor que aprendeu a ler e a escrever com 17 anos e que lá em 1986, quando foram eleitos deputados constituintes, ele aceitou, assim como eu estou aceitando agora, a maior missão da sua vida, que é largar a enxada e pegar uma caneta para fazer as leis em nome da sua classe, que é dos pequenos agricultores com pouca terra e sem terra. Meu pai foi eleito e eu, ele, minha mãe e parte dos nove filhos saímos do interior para ele cumprir esta missão. E eu sempre acompanhei os passos do meu pai antes dele pensar em ser candidato. E o Renato, Idri, o meu pai, acho que também para fazer uma comunicação mais direta com a sua comunidade, com o seu território, meu pai, aos 40 anos, aprendeu a tocar gaita, vendeu uma porca, comprou uma gaita, virou gaiteiro, aprendeu a cantar e descobriu que ele era poeta. E começou a fazer poesia, a fazer versos. Dois anos depois, a editora Rosa, antiga, lançou um livro do Adão Preto e se esgotou a primeira edição, veio a segunda, a terceira e ele foi se forjando, foi forjando a sua consciência junto com a sua classe e se tornou um lutador social, da igreja, do sindicato, enfim, onde o povo precisaria, precisava de se organizar, o Adão Preto estava presente. Quando chegou o momento de escolher os candidatos, escolheram o Adão Preto, então, que foi o candidato representando essa categoria. e eu, desde então, eu era o companheiro do Adão Preto que fazia a trova, fazia a poesia, que se apresentava nos atos, ele com a gaita e com o seu filho, que era eu, na época eu comecei com oito anos e percorrei esse Rio Grande de ponta a ponta desde então, ainda carregado pela mão, pelo meu pai ou pela dona Otília. Quando meu pai assumiu a cadeira de deputado, eu também estava com ele, estava junto com ele no primeiro dia que ele chegou na Assembleia Legislativa. Renato e Dri, aqui na Assembleia, tem um elevador que só os deputados podem entrar, exclusivo para os parlamentares. Quando meu pai foi entrar e eu junto com ele, a assessorista falou, senhor, senhor, tem que ir na fila dos visitantes, aqui é só deputado que pode entrar. Meu pai deu um sorriso e disse, prazer, eu sou um colono deputado, estou aqui para cumprir uma missão. Foi uma frase, Renato e Dri que marcou o primeiro dia que eu entrei com ele na Assembleia Legislativa. E ele foi, então, depois deputado federal e eu sempre estive ao seu lado. Quando meu pai faleceu, eu sempre digo, fui candidato também por força da vida, nunca tinha concorrido, fui instigado pelos movimentos sociais que sempre acompanharam meu velho pai para representar esse legado e poderia ter sido qualquer outro, não só filhos, porque ele deixou esse legado para milhares de trabalhadores e trabalhadoras Brasil afora. Mas eu fui, através de um coletivo aconselhado pelo Olívio Dutra, para ser o candidato de 2010, como diria meu velho, não para megavai, eu já fui o mais votado na primeira eleição e sou o presidente consecutivo e tive a oportunidade de ser presidente da Assembleia em 2017. E certamente ali o Rio Grande do Sul, nosso querido estado aqui, conseguiu conhecer um pouco mais do Edgar Preto forjado em movimentos sociais, mas que tem a capacidade de escutar as pessoas, sabe conviver com as diferenças, respeita quem pensa ao contrário do que eu penso, aprende com as diferenças, e chegou nesse momento agora, Renato, que o Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul há algum tempo vinha se preparando, para fazer essa troca geracional, essa renovação política e coube, nesse tempo da história, um dos nove filhos do Adão e da Dona Otília ocupar essa posição como pré-candidato a governador do estado. Como eu conheço... Te colocaram ali para esquentar o banco, falaram, não, ele vai ali e daqui a pouco aparece outro, aí tu bomba, entrou, pois a camisa saiu jogando e aparece líder nas pesquisas. Aí acabou, né? É esse espírito de reconstrução do nosso Rio Grande, como está acontecendo no nosso país, que certamente levou, está levando os gaúchos a ver em nós também a possibilidade dessa reconstrução. Uma candidatura que brota não só de um partido, mas brota de um programa, de um movimento para além do nosso partido, para além de pessoas que se organizam em partidos políticos, mas do povo trabalhador, de setores que são democratas, que são antifascistas, que querem ver um estado diferente, um Brasil novo, acreditando que nós podemos, junto com o presidente Lula, fazer essa reconstrução. Então, é com muito, com muita disposição que nós colhemos esse resultado e certamente é o retrato da saudade que a gaúchada aqui está do presidente Lula, viu? É isso que eu ia te falar. E você aparece em primeiro, com 20 e poucos por cento, 19 e tal, mas o Lula já está com 40 e poucos. Quer dizer, me parece, olhando de fora, que você ainda tem uma margem de crescimento muito grande quando o teu nome for absolutamente vinculado ao do Lula, né, Edgar? E, ao mesmo tempo, como é que está essa coisa do Lula abrir 10, 12 pontos do Bolsonaro no Rio Grande? O Bolsonaro ganhou em 400 e poucas cidades ou a eleição em 2018? Acho que o Haddad ganhou em 40, 50, alguma coisa assim. Exatamente. Ontem, ainda, eu vi alguns comentários das pessoas que estavam surpresas, os nossos adversários aqui dizendo que essa pesquisa não pode ser verdadeira. Eu disse, eu também acho que não, porque o Silvio está com 45, por que eu só estou com 19, com 18, com 20? Eu quero estar também com 40%, daqui a pouco vou estar também com 45%. Brincando, mas nós estamos construindo isso, viu, Renato? É uma construção, é um passo a passo. Estava olhando os resultados do estudo que nós fizemos com o presidente Lula e para nós também como subsídio, os governos do Lula e da Dilma, os governos do PT aqui no Rio Grande do Sul fizeram uma grande diferença, viu, Renato? A grande diferença na vida do nosso povo. Só no PAC-1 e no PAC-2 nós tivemos um investimento de 115 bilhões de reais. se pegarmos os governos desde Getúlio Vargas para cá, todos eles não chegam perto dos investimentos que os governos do PT nacionalmente fizeram aqui no nosso estado. Foram construídos aqui, Adri e Renato, três universidades federais, foram centenas de campos novos, de institutos federais. Aqui, o discurso do presidente Lula foi colocado em prática na plenitude. Aqui a gente viu filho de pobre, filho de trabalhador virar doutor. Muitos, milhares deles. Aqui, a carne, que é o prato típico nosso aqui, na época do Lula era R$16, agora está R$44. Fazer churrasco no Rio Grande do Sul virou artigo de luxo. E as pessoas estão com saudade desse tempo de consumir mais. As pessoas, nós temos aqui uma estrutura excepcional de agroindústria, de cooperativas, que foram forjadas junto com os movimentos sociais, que nacionalmente, boa parte, especialmente de movimentos sociais do campo, nasceram aqui. Então, fruto dessa mobilização, nós construímos ao longo desses anos uma estrutura excepcional aqui no nosso estado, os setores produtivos. E esses setores estão completamente abandonados, tanto pelo governo do Bolsonaro como do Eduardo Leite, que, apesar de ter um figurino diferente do presidente, ele segue a mesma cartilha. a política econômica nacional é a mesma aqui do nosso estado. Nós temos aqui, nós estamos com um milhão e duzentas mil pessoas passando fome. Como é que pode isso, gente? Um estado que produz tanto, um estado que tem um solo fértil, tem um povo trabalhador, nós estamos pagando a cesta básica mais cara do país. Na época do Lula era duzentos e setenta e sete reais a cesta básica. Agora é seiscentos e noventa e um reais o valor de uma cesta básica no nosso estado. Então, as pessoas estão sentindo que não é paixão, que uma eleição não é uma partida de futebol, mesmo que tenham semelhanças, a eleição, o nosso voto, o voto do cidadão e das cidadãs, muda a nossa vida e as pessoas querem mudança. Então, não tenham dúvidas que o presidente Lula, que já se apresenta com esse patamar de preferência, vai ser muito mais. As periferias do Brasil estão se somando ao presidente Lula e as periferias gaúchas, os trabalhadores de vários setores, da mesma forma. Nós queremos voltar a ter um salário mínimo que valorize o trabalho do nosso povo. Nós já vivemos o pleno emprego, nós vivemos um tempo em que o salário mínimo crescia, no governo do Lula e da Dilma, 70% acima da inflação. 70% acima da inflação, porque a visão era e continua sendo, Renato Dri, de que os pobres têm que estar no orçamento. Se o povo consumir mais, se o trabalhador tiver poder aquisitivo, ele vai comprar mais no mercado, na farmácia, na loja, ele viaja mais, se alimenta melhor e o empresário vende mais e a indústria fabrica mais e foi aí que a nossa economia no governo do Lula chegou à sexta do mundo, hoje nós somos a décima segunda, com perspectiva negativa de cair ainda mais. Aqui no Rio Grande do Sul, da mesma forma. Ano passado, 2020, o nosso PIB caiu 6%, e o que a gente escutava do Palácio Piratini é a crise mundial, que é verdadeira, ela existe, mas aí a gente olha para o estado aqui, vizinho nosso, Santa Catarina, nesse mesmo período, o PIB caiu 0,9%, o Paraná foi 3,8%, e o Rio Grande do Sul, que tem uma estrutura muito mais organizada, positivamente, caiu 6%, ou seja, aqui, como a nível nacional, nós não temos mais uma política industrial, nós abandonamos completamente isso, aqui o nosso porto, onde existiu a maior estrutura oceânica do país, uma das maiores, que é o porto, que é em Rio Grande, ali nós fabricávamos no governo do Lula, navios, plataformas, hoje toda aquela estrutura está sendo utilizada para mandar para fora daqui basicamente boi vivo, que não deixa nada aqui, a não ser o rastro, como a gente diz, soja e madeira, sem uma industrialização, sem gerar um emprego, nós caímos aqui no estado 40, aliás, 4,4% da nossa produção industrial até o ano passado, muito acima da média nacional e nós nunca vivemos um momento como esse, então as pessoas estão pensando e estão refletindo e certamente a mudança vai acontecer, o Rio Grande vai voltar a ser o estado progressista e nós formaremos aqui com toda certeza o maior palanque possível para o presidente Lula. Muito bom, tem alguns comentários aqui, vou vai me digar, o nosso otimista aqui, o José Prudente, de Almeida Filho, que está sempre aqui na comunidade, ele diz, gente, vou repetir agora com segurança absoluta, modelo Petro, Adão e Edgar, primeiro turno, federação, fazendo 313 deputados e Edgar, governador do Rio Grande do Sul. É isso aí, o José Prudente, que está aí apostando na vitória do primeiro turno do ex-presidente Lula e 313 deputados no Congresso. Olha, se ele ganhar, se ele acertar, se ele acertar, eu saio do canal e dou lugar para ele, acabou e a gente vai ficar com ele fazendo análise todo dia, porque, mas o cara fala isso faz um ano, Edgar, todo dia ele vem aqui e fala 313 deputados, falou que o Ciro ia ser desistido, praticamente já acertou, o que mais ele falou, o Ciro desistido, então isso ele já até tirou, aí tinha Moro, que não vai ser candidato, está quase acertando, agora o TCU em cima, agora faltam os 313 deputados, com o Lula ganhando o primeiro turno já está começando a ficar, até a Márcia sensitiva, está dizendo. E tem mais um comentário aqui do Olair Severo de Oliveira, um grande abraço ao Edgar Preto, agricultor, deputado, defensor do povo e da agricultura familiar e grande cantor do grupo Cantadores do Povo. Ah, te conhece, hein? Manda um abraço da beira da lagoa Mirim, que então é cantor também. Ah não, vai dar uma canja, né? Dá uma canja. Nós plantamos uma árvore cujas folhas nunca caem, o inverno vem e se vai e ressurge a primavera e a natureza então gera muitas folhas e galho novo, esta é a esperança do povo que vem botando da terra. Os seus galhos têm espaço para todos os passarinhos, construir ali seus ninhos com fraternidade mútua, dará milhares de frutas dos mais variados sabores, produzirá também flores para quem tombar nessa luta. Esta é a árvore da justiça que a honestidade cultiva, regada por forças vivas que quer mudar a sociedade. A fúria da tempestade não impede o crescimento porque está chegando o momento de elegermos a verdade. O que achou? Aê, rapaz! Muito bom! Você vai resgatar, você vai resgatar a tradição da política gaúcha, do líder popular, veemente na fala, quanto um dente. Renato, eu só aprendo, viu? Meu pai era assim, o presidente Lula nos deu uma bela lição, o presidente Lula, 580 dias preso, as pessoas imaginavam que ele iria sair daquela condição amargurada, triste, cabeça baixa, e o presidente saiu com um sorriso no rosto, nos iluminando, nos espalhando esperança, e é isso que esse povo está precisando, está precisando de esperança. Esse povo não quer esmola, o povo não quer benevolência, não quer favorzinho, as pessoas querem oportunidade, e é isso que nós vamos representar, oportunidade, esperança, se Deus quiser, tudo vai dar certo, então nós temos que fazer exatamente isso, a gente não ganha eleição, a gente não pede voto de cabeça baixa, carrancudo, a gente tem que botar o sorriso no rosto, tem que acolher as pessoas que estão precisando nesse momento de um acolhimento, chega de briga, chega de ódio, eu tenho minhas posições muito claras, bem definidas, não faço política com cartas na manga, sempre muitas claras, com transparência, mas eu respeito quem pensa o contrário do que eu penso, eu quero fazer esse diálogo, essa escuta com os setores aqui do nosso Estado sem ódio, sem rancor, sem revanchismo, somando união, e o que o PT definiu aqui no Estado por unanimidade o nosso nome, aliás, um momento histórico, porque nós, às vezes, quando entramos para a briga verdadeira, já estamos meio cansados de tanto debate interno, de tanta briga interna, nós se demos conta disso, e aqui a decisão do PT é o símbolo da união, me dá, me dá o direito em buscar também diálogo, buscar a união com outros partidos desse campo, com setores que são importantes, então eu estou fazendo essa caminhada assim, como sempre fui, com muito diálogo, eu sou um bom ouvinte, eu sei escutar as pessoas, estou sendo recebido maravilhosamente, obviamente, com a empolgação pelos nossos, por esse símbolo da união que o nosso partido produziu, pela volta do presidente Lula, mas estou sendo recebido por empresários, por setores da indústria, por várias categorias que me recebem bem, porque nos conhecem, conviveram conosco aqui na presidência da Assembleia Legislativa, e sabem que nós somos do diálogo, nós somos transparentes, e certamente estão vendo que é possível reconstruir o Rio Grande com a nossa proposta, viu? Me diz uma coisa, Edgar, o Eduardo Leite não está fazendo só onda e na hora H de repente não anuncia a candidatura à reeleição, o que você acha? Olha, ele vem descumprindo a palavra dele aqui, já tem sido uma marca dele descumprimento da palavra, mas ontem eu falava aqui com setores e trabalhadores da imprensa que também me perguntaram sobre isso, que ele vem afirmando que ele não será candidato em hipótese alguma, em hipótese alguma, mas lá na campanha eleitoral, ele também disse que não iria privatizar a nossa água, que é a Corsã, disse que não iria privatizar o nosso Banco do Sul, que é o nosso banco público, e agora ele voltou atrás, se apresentou de novo e disse, olha, eu vou ter que faltar com a minha palavra, espero que vocês compreendam. Primeiro que nós não podemos compreender e admitir que a maior autoridade do nosso Estado falte com a verdade, porque aquela palavra dada sobre a privatização, não a privatização da Corsã e do Banrisul, foi fundamental para que ele ganhasse a eleição do Sartori, que era um projeto muito semelhante, aliás, para não deixar o nosso povo aqui esquecer. Uma das maiores brigas, Renato, que eles fizeram era para ver quem era o mais amigo do Bolsonaro. Um queria ser mais amigo que o outro. O Sartori, que era o governador que foi derrotado, no segundo turno ele chegou a trocar o seu nome. Ele escolheu o codinome Sartonaro, para dizer que era uma mistura de Bolsonaro com Sartori, Sartonaro. O Eduardo Leite não ficou para trás, aquele jovem candidato, descomprometido com a velha política, também fez campanha, votou, justificou, e hoje não só fala como faz a velha política já testada lá atrás que não deu certo. Deixa a nossa economia no motor automático, dependendo quase que exclusivamente do mercado internacional, e mesmo os pequenos os agricultores, por exemplo, vão migrando para a monocultura, o nosso Rio Grande está virando um estado de uma cultura só ou duas, mesmo aqueles que têm aptidão em produzir de uma forma diversificada, produção de comida, vai migrando para a monocultura, você dá conta que é mais viável arrendar a sua terra para produzir monocultura, para matar a fome dos animais na China, e nós não estamos produzindo para matar a fome do nosso povo aqui. Estamos dependendo em boa medida para abastecer o nosso mercado interno com produção que vem de fora. Então foi pregado uma coisa na campanha e foi feita outra. Mas eu acho que a decisão dele, mesmo que falte com a palavra, ele não tem nenhuma viabilidade, porque a gaúchada aqui não há de perdoar quem peca pela terceira vez, especialmente com a falta de palavra. E ele saía senador nesse caso, Edgar? Ele diz que não concorre a nenhum cargo, viu, Renato? Diz que não vai concorrer a nenhum cargo. E como é que estão os seus estudos para fazer aliança? Porque tinha uma conversa aí, que a gente ouvia daqui, à distância, que o PSB ia pedir uma composição para o PT aí no Rio Grande do Sul. E o que a gente entendia é que o PSB queria a cabeça de chapa. Só que nessa pesquisa, você aparece com três vezes mais intenção de voto do candidato do PSB agora, que é o deputado que me foge o nome. É o Beto Albuquerque. O Albuquerque. O Beto Albuquerque. Você está na frente, quer dizer, tem espaço para conversa com você na cabeça de chapa, ele é o Senado, o PCdoB vem junto, o PSOL aparece lá com 8%, o PSOL, eu sei que o PSOL daí é um PSOL mais ligado ao MEP, uma tendência que é mais crítica à aproximação com o PT, mas você está tentando conversar, tem partidos de centro-direita, porque quando o Tarso ganhou, ele foi conversar lá com a centro-direita, eu lembro bem, fez um movimento de ampliação, porque é difícil ganhar só com os partidos de esquerda aí, né, Edgar? Sim, Renato, Idri, eu estou conversando, sim, conversei com o Beto Albuquerque não faz muito tempo, uma conversa muito boa, eu mantenho, eu sempre tive uma excelente relação com o Beto, ele foi deputado estadual, eu já trabalhava na Assembleia Legislativa, desde então nós temos uma excelente relação, e eu conversei com ele já nessa condição de pré-candidato, ele e eu, e, obviamente, não fui lá pedir que ele retirasse a sua candidatura, achar uma candidatura legítima, né, mas fomos lá conversar sobre como a gente pode construir esta aliança progressista aqui no Estado, já no primeiro turno, né, e a conversa final com o Beto, foi, vamos manter os nomes e vamos ali na frente conversar, vamos analisar como está o cenário, eu acho que nós voltaríamos a conversar em breve, estamos também sintonizados aí com o diálogo que está sendo feito nacionalmente, ontem ainda a imprensa aqui me perguntou sobre essa questão, que o PSB nacionalmente fez uma reivindicação grande, não é? E eu dizia, olha, eu já participei de muita negociação, quando a gente formula uma pauta para negociar, a gente tem que ter presente que a gente vai negociar, não 100% que a gente pede, mas o que é possível que fica bom para ambas as partes, o PSOL aqui também, eu tenho uma excelente relação com o Pedro Ruas, que é o pré-candidato do PSOL, já conversamos várias vezes, ontem ainda ele me telefonou, para comentar sobre a pesquisa, porque o Pedro Ruas está em quarto lugar encostado no Luiz Carlos Reis, o senador bolsonarista, negacionista, e me dizia o Pedro, se lá do outro lado tem Onix e tem Reis, aqui tem o Edgar Preto, tem o Pedro Ruas, tem o Beto, nós somos, somando uma força potente aqui no Estado, e eu acho que a responsabilidade será de todos nós para construir esse ambiente, para caminharmos juntos já no primeiro turno, formar, como eu disse aqui, o palanque mais potente possível para o presidente Lula, que está nas nossas prioridades, organizar essa frente aqui no Estado, que seja capaz de dar ao presidente Lula todo o suporte necessário para ele ser o nosso presidente, então não está faltando, tenho conversado muito com meus amigos aqui do PDT também, eu tenho conversado muito aqui com os deputados que são meus colegas, com o próprio presidente do PDT, ontem e ontem visitei o Pompeu de Matos, não está faltando a nossa parte de exposição, e graças a Deus estou sendo muito bem recebido, muito bem acolhido por todas as forças progressistas, viu? Tem aqui comentários, o Luiz Alberto faz um trocadilho aqui, ô Moro, vai no TCU, a notícia de hoje, né gente? E tem a Daniela Araújo, professora, que tem um canal aqui também no YouTube, ela diz, meu futuro... Ela é gaúcha. Gaúcha, é, meu futuro governador, forte quebra costela, idegar e fórum, bora para peleia. Peleia. A Daniela tem um canal absurdo, o Edgar precisa ir lá no canal da Daniela, qualquer hora dessa aí. Eu vou, eu vou com muito gosto. Se ela me convidar, eu vou, se ela não me convidar, eu vou me oferecer, viu? E tem aqui o Luiz Alberto, o Moro vai, TCU superchat, censurou o Tomar. Ainda bem, né? Ainda bem, se não for, fica chato aqui, né? Aí, Giselda Cardoso Preto, o meu voto da minha casa são teus. Edgar Preto, no combate contra o obscurantismo e a demagogia das candidaturas do fascismo, Onix e Reis. Você acha que eles se juntam, Edgar? É, o Onix e Reis, né? E a Paula Simone está dizendo, lembrem do Reis na CPI da pandemia. O Brasil todo viu, né? É uma coisa fechatória, assim. E o Onix não é diferente, né? Você acha que eles saem divididos? Olha, eles têm facilidade em se juntarem aqui para defender os seus interesses, mas até aqui não está tendo acerto, viu? Os dois firmaram candidaturas, que são candidatos e que vão até o fim, disputando o espaço aqui do palanque do Bolsonaro, e eu quero muito que eles continuem querendo ser Bolsonaro, porque o Rio Grande está deixando de ser. Eu sou Lula, e eu quero ver esse Rio Grande cada vez mais Lula. Eu acho que nós formaremos uma frente com mais facilidade aqui no nosso estado, né? Porque Luiz Carlos Reis e Onix, um é ministro, outro é senador, eles estão no comando, eles têm a responsabilidade em explicar por que o povo não está conseguindo viver dignamente, por que temos tantas pessoas desempregadas no Rio Grande no país, por que a comida está tão cara, por que a gasolina já teve 15 aumentos em um ano. Esse é um bom debate que nós vamos travar aqui, viu? Não sei se eles têm possibilidade de se juntarem, mas vamos fazer o que tiver ao nosso alcance, construindo com partidos desse campo progressista, mas o que está ao nosso alcance agora é a mobilização do nosso partido, que não é pequeno. Estou com entusiasmo e a companhia do Olívio Dutra, do Tarso Gênero, do senador Paulo Paim. Nós somos aqui, vai, pela terceira vez, aliás, pela quinta vez consecutiva, viu, somos a maior bancada aqui na Assembleia Legislativa. nacionalmente também, individualmente, o PT tem a maior bancada na Câmara Federal e nós estamos unidos, né? Nós temos uma excelente mobilização aqui. Para a escolha do meu nome, quando foi definido aqui pelas instâncias partidárias, pelas nossas correntes internas, aconselhado pelo Olívio Dutra, Paim e Tarso Gênero, nós fomos em busca ainda de ouvir todos os nossos filiados. Eu fiz, participei de 28 encontros regionais, em torno de três horas cada uma. Eu participei do início ao fim, porque eu dizia, se eu não exercitar escuta com os meus companheiros e companheiras, como é que eu vou buscar esse diálogo externo? Então, nós construímos aqui uma potente unidade que eu acho que será fundamental para essa caminhada, viu? Muito bem. Tem mais uma poesia aí para nós? Antes, deixa eu só ler a Elisângela aqui, nossa membra aqui do canal. Ela diz, nosso querido Edgar, é um alento para nós gaúchos. Queremos voltar a ser feliz aqui no Rio Grande do Sul. Grande beijo, boa sorte, querido. Farei o possível para que tu se eleja. Nem eu sabia que a gente tinha tanta gente no Rio Grande do Sul assistindo a gente, hein? Muito gaúcho por aqui. Estou surpreso positivamente. É. Eu quero mandar um abraço para todos os internautas que estão nos acompanhando, que estão comentando, comentários tão bacanas aí. Eu fico feliz e encorajado. Eu vou, se você me permite, um versinho que é de uma poesia do velho Adão. Opa, não anda lá. Ele dizia, os tubarões do passado já exploraram nossos pais e os tubarões atuais se atravessaram nos trilhos para apagar nosso brilho, mas nós vamos jogar duro para que os tubarões do futuro não explorem nossos filhos. Já chega de ser pisoteado por homens sem coração. Já chega de exploração, de desprezo e de abandono. Levante a cabeça, companheiro, porque força não nos falta e vamos gritar com voz bem alta, esta terra ainda tem dono. Aê, grande. Grande ladrão aí, olha só. E ele lançou vários livros, foi, Edgar? Não, foram dois. Foram dois. E tem aqui uma mensagem do José Prudente, ele diz, Edgar, morei em Porto Alegre de 1973 a 1975 e participei da campanha de Paulo Brossard ao Senado em 1974. Se precisar de ajuda, avisa. Beijo. Boa ajuda, José. Estou precisando de toda ajuda possível. Venha para cá. Aí, ó. Se juntar com as brigadas gaúchas para recuperar o Estado. Ó, Rovai, Idriss, toda gaúchada que estão espalhadas por esse Brasil voltar para o Rio Grande, acho que não tem lugar para tanto gaúcho que estão espalhados por aí, né? É verdade. Principalmente no norte do Brasil, né? O que tem de gaúcho que foi colonizar Rondônia, Roraima, Manaus, enfim. É isso. E a tradição de... E você vem dessa tradição, né, Edgar? A gente... Que é uma coisa dos colonos que desenvolveram a agricultura no Estado e no Brasil, né? E o movimento que você pertence também é um movimento que se tornou nacional a partir do Rio Grande. Nasceu no Rio Grande, não foi, o MST? Nasceu aqui. Nasceu aqui. O meu pai foi um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Miraguaí, minha terra natal, foi a primeira cidade que fez o primeiro núcleo do MST, lá antes de 80 ainda, né? E o meu pai, que estava nesse comando, ele era inconformado, porque o meu pai era religioso, ele dizia... Não é a vontade de Deus ter a terra tão concentrada assim, tanta gente sem terra e tanta terra sem gente. Está garantido na Constituição o direito a quem quiser produzir ter o seu pedaço de terra. Se a reforma agrária não sai mesmo estando no papel, é porque os governos não querem. Então nós vamos constituir um movimento que vai ser capaz de dividir essa terra. E pela força desse movimento, hoje são milhares e milhares de famílias que vivem com dignidade, obviamente com dificuldade, mas com uma vida digna no cão produzindo comida. Vocês viram agora, né? Quem está fazendo solidariedade para quem mais precisa. Não é a turma que se vangoria de bater recorde de exportação de carne, recorde de exportação disso, daquilo. Não entrou nas periferias aqui da região metropolitana de Porto Alegre uma caminhoneta desse time. Agora, os assentados da reforma agrária, as cooperativas da agricultura familiar é que estão fazendo o que o Estado, o que o governo deveria fazer aqui, trazendo comida, distribuindo, não para fazer esmola, mas para dividir o que se tem. É esse povo pobre do campo que está trazendo solidariedade, está fazendo o papel que o Estado deveria fazer. Porque nós temos aqui essa característica, ainda, né? Mesmo que menos, mas ainda é um Estado que produz muito, que tem uma estrutura agrícola e agrária excepcional. E o governo, tanto nacional como estadual, tem abandonado pequenos, médios e grandes. Pequenos, médios e grandes. Mesmo tendo um apoio quase que maciço, né? Da turma do agro para o Bolsonaro, aos poucos, eles estão se dando conta que foi o Lula que praticamente colocou a frota agrícola à disposição dos agricultores do país todo, com juros de 2% ao ano. As pessoas puderam se equipar, se estruturar no campo, produzir mais, certamente as pessoas hoje estão se dando conta que a nossa dependência agrícola depende quase exclusivamente da China. O ano passado a China comprou 97% da nossa produção de soja. 97% da produção que foi embora que é mais de 90%. Ou seja, nós estamos utilizando o nosso solo, porque é ali que tem viabilidade econômica para os agricultores, como eu falei no início, para matar a fome de animais lá fora, mas não estamos produzindo para matar a fome do nosso povo. Nós queremos que o agricultor tenha o direito à escolha, ele que escolha, mas quem quiser produzir comida, produzir o que é essencial para a nossa vida, que é o alimento, ele vai ter ganho, ele vai se viabilizar economicamente. Foi isso que o Lula fez, foi isso que o Tarso, foi isso que o Livio Dutra fizeram quando nós governamos aqui no Estado. E a economia, como eu disse, reagiu positivamente. Quando o Estado, quando o governo se coloca à disposição como parceiro, não como atrapalho dos setores produtivos, a economia reage positivamente, a gente aumenta a oferta de empregos e é assim que nós fizemos. Então, é essa reconstrução que a gente fala que nós vamos fazer, com certeza. Muito bem. Acho que estamos chegando ao final do papo com o Edgar, não sei se você quer mandar um recado final, Edgar, aqui para os nossos internautas, para essa base foronzística do Rio Grande do Sul. É, comunidade gaúcha da fórum aí. Você sabe que eu fiz um vídeo ontem falando do Lula de estar no Rio Grande do Sul com o Chimarrão. Deu 70 mil views já de ontem para hoje. Está brincando, está brincando. É, o pessoal está atento ao Rio Grande, viu? Ah, que bom. É a força também da tua audiência, amigo. Eu quero mandar, claro, minha última palavra é de agradecimento, viu, a vocês me darem esta honra desse bate-papo tão descontraído, tão bom, mandar um fraterno abraço a todo o povo que está nos acompanhando, mandar um fraterno abraço para os gaúchos e gaúchas que estão também com essa expectativa de renovação, de reconstrução do nosso Estado, que tenham, apesar de tudo, de tantas dificuldades, tenham um ano novo com esperança de que pode ser melhor e maior o nosso Rio Grande do nosso país. E, por fim, meu recado ao presidente Lula, que, querido presidente, tenha certeza que nós vamos fazer de tudo, tudo que tiver ao nosso alcance para organizar o maior palanque para o presidente Lula aqui no Rio Grande do Sul. Como eu tenho dito aqui, nosso Rio Grande vai receber de novo o Lula como presidente da República, não como revanchismo, mas com o sentimento de reconstrução. E eu estou com muito orgulho, estou com muita disposição de participar desse momento da história em que o melhor presidente da República vai voltar a governar o nosso país. Eu vou me dedicar muito aqui para fazer esse palanque potente ao presidente Lula. Muito bem. Muito obrigado, Edgar. Sorte aí. Feliz ano novo para ti, meu amigo. E depois, na próxima vez você vier, você já traz mais cinco, seis poesias aqui para... Vamos fazer... Vamos fazer um sarau aí, Robay. Vamos? Combinado, hein? Obrigado muito, viu, Renato Robay. Madrid também pela oportunidade. Muito obrigado. E já era... Há sido... Participante da audiência aqui com vocês, viu? E a oportunidade de conhecê-los ainda melhor me deixa muito feliz. Muito obrigado, viu? Valeu, Edgar. Tudo de bom para ti. Grande abraço. É tudo certo. Obrigado, Gaúchas. Valeu. Firme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.